Acabou de chegar aqui pra mim, que chegou um podfone de última hora, hein, Sara? Bora, a gente tá na agulha aqui. Então vai. De Lopes, meu irmão. Demais sua série, tá maluco? Obrigado pelo convite. Fiquei feliz pra caralho de ver todo mundo fazendo uma parada que não é stand-up, né? Tem bastante, gente. Tem bastante dificuldade, porque... A gente é... Como é que é o nome? A gente é ruim, né? A gente não sabe interpretar nada. Não é mais fácil fazer um mock assim, que a gente não precisa seguir fala, é mais improviso. Você só fala... Isso que eu gostei muito de gravar, que você falou assim, ó, a intenção é essa. As falas obrigatórias é isso e isso, o resto você pode improvisar. Isso me deixou muito feliz, meu irmão. Aí eu queria saber, você manteve isso com todo mundo? E a segunda é, eu participei de um programa agora com o Igor Guimarães, onde eu não podia rir. E foi dificílimo. Como é que foi gravar aquela cena com ele, meu irmão? Dificílimo. Porque o... Primeiro que o... O lance, acho que eu falei pra todo mundo, né? A gente falava, né? Por ser também comediante, que já tem o time pra... Tem a criatividade pra conseguir pontuar com ideias dele na hora. Ele falou, mano, precisa passar isso, mas se você quiser, fica a vontade pra botar uns cacos e tal. Que a cena dele foi, tanto que eu falei, que aquela porra do gangue lá, os caras cantando. Não fazia ideia que ia vir aquilo do nada e tal. Não é uma coisa que se roteiriza. É, não tem como roteirizar esse tipo de coisa. Então, a intenção era, os moleques vão dançar, você faz eles parar e manda continuar. Era isso. Só que aí, os moleques iam dando as falas. E a ideia de jogar a camiseta também ali foi na hora. A gente pensou ali conversando. Falou, pô, ia ser legal se eles tacassem com uma puta força a camiseta. Quando a gente joga na camiseta da Ventes. E o do Igor, mano, é muito difícil. Cara, eu tentava, falei, mano, vou tentar ficar o mais sério possível. Mas tem vários momentos que eu também tô rindo que a câmera não vai pra ele. Que não tem como. Tem umas falas dele lá que... Mas é porque, assim, muitos humoristas a gente meio que já sabe o que esperar, né? Agora o Igor, realmente, ele sempre surpreende pra um... É, não dá pra imaginar o que ele vai falar. Quem é menor que ele fala? Me chama de Jeba. Não tinha como imaginar isso. Trident não faz bola. Nossa, essa frase é maravilhosa. É muito boa. É uma puta camiseta o Trident não faz bola. Tem que fazer as camisetas dessas. Fazer uma tatuagem. Trident não faz bola. E essa cena do Ventura também, dos moleques, foi uma das mais legais também. Foi uma das mais legais de escrever também, porque... Essa eu não sei. Não foi igual a do Igor, né? Tipo, simplesmente... Não, não. Tinha roteiro dessa aí. Tipo, o Dom Brinho. O Dom Brinho tava roteirizado. Não, a do Dom Brinho é... Aí foi o caco dele, né? Faz o Dom Brinho, faz o Dom Brinho. Isso aí é ele fazendo na hora. Ah, isso é uma puta vantagem. De fazer com o comediante. Por isso que é melhor fazer com... Porque daí você tem um monte de gente trabalhando no texto ali, né? Tipo, querendo ou não, na hora... Ah, mesmo que o Ventura falar, a gente não é ator e não sei o quê. Mas quando você escreve, você vai dar o papel pra ele, você já conhece ele. Então você já sabe que ele vai conseguir interpretar o... E ali ele foi ele mesmo, né? Porque você vai lá na casa do Ventura e é assim e tal. Os dois lá tão secando ele com dinheiro, quando ele sai da piscina. O tio Santiago já foi lá na mansão... Você conheceu a mansão do Ventura? Já, já. Porra, foi difícil tomar banho, cara. Caiu muita moeda. Cara, o tio patina, ele entra no quarto dele e vai nadando assim nas moedas. Tchau, tchau.